Já parou? Já pensou? Imaginou? Analisou? Toma! Isso tudo dentro de você Eu, 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 eu botando gostoso Eu botando gostoso, eu botando gostoso Eu botando gostoso fazendo você gemir Então toma, toma Imaginou? Isso tudo dentro de você 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 Lá dentro de você Lá dentro de você Já parou? Já pensou? Imaginou? Analisou? Pão, pão, toma! Eu, eu, eu botando gostoso, eu botando gostoso, eu botando gostoso, fazendo você gemir, tom, 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 Isso tudo dentro de você Lá dentro de você É o terror do YouTube É nóis